Música Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo Pra ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Aproveitando que hoje eu estou nesse visual top aqui do Farol de Santa Marta Em Laguna Santa Catarina Pra dar uma dica pra vocês Simples, mas que eu acho que muita gente não se ligou em relação a isso E que é muito importante pra não ficar na mão Por causa desse acessório aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ver se vai aparecer Tá no meu pescoço A Smart Key Vou falar pra vocês Eu sou um cara relaxado Deixa eu abrir a viseira aqui que tá muito calor É que tá ventando Eu sou um cara relaxado que eu não lembro de desligar a chave Sempre que eu me afasto da X-Max Ou seja, minha bateria tá sempre gastando Além de correr o risco de a moto Tá ao alcance do sinal E aí com isso alguém pode saber ligar a moto e levar ela embora Claro que não vai ter muita utilidade sem a chave Mas enfim, conseguem roubar a moto Se eu tiver uma distância próxima O sinal alcança Só que à medida que o tempo vai passando A bateria vai gastando E o que eu decidi fazer? Eu não esperei ela acabar Eu fui numa lojinha Comprei a bateria E já deixei aqui Tá aqui junto com o documento Ela é a 2032 Então eu já comprei E já deixei aqui Por quê? Porque eu não quero passar sufoco De uma hora chegar perto da moto Por exemplo, a moto tá em Floripa Tá em algum lugar no aeroporto Eu chegar próximo da moto E a moto simplesmente não ligar Porque a bateria acabou Isso se chama prevenção Então, pô, pegou um bicho aqui Então eu já decidi Deixar ali A hora que a bateria começar Dá sinal de que tá acabando Eu já pego e já troco É bem facinho de abrir a chave É só pegar e tirar ela da capinha E com qualquer Até com a unha mesmo Tu consegue abrir a smart key E trocar a bateria É uma coisa simples Mas que pode te deixar na mão Porque não é uma coisa mecânica É uma coisa eletrônica Então Você pode estar em algum lugar Mais afastado Acabou a bateria A moto não liga E aí? O que vai fazer? Então Galera, comprem a pilha Custou 5 reais Eu comprei duas Daí acabei usando uma Pra minha balança digital em casa É uma coisa muito simples Mas que com certeza A galera só troca a bateria Quando Começa a sentir sinais De que a A bateria tá acabando Só que eu como viajo Muito Eu posso simplesmente Ficar sem a bateria No meio do caminho E aí ferrou, né? Então eu decidi Já comprar Como a bateria ainda tá Razoavelmente boa Eu não troquei ainda Mas ela já tá ali De reserva Então é uma dica Bem simples Mas que pode te salvar No Tu tá num lugar deserto Aí No meio do sufoco E ficar sem a bateria E aí tu vai achar Essa bateria aonde? Então eu comprei Numa lojinha de Acho que foi de Tipo essas 1,99 Que tem Você encontra em qualquer lugar Vai na 25 de março Compre uma Uma cartela cheia Dessas E deixa pelo menos Umas duas na moto Porque vai te prevenir De passar sufoco aí No caso de a Smart Key Acabar a bateria E não façam como eu Sempre que saírem De perto da moto Desliguem a chave Eu não faço isso Por esquecimento Por relaxamento também Mais uma hora Eu ia ficar na mão Por isso que eu decidi Me prevenir Então eu sou um cara Que eu trabalho Com segurança preventiva No avião Tento dar um bom exemplo Pra vocês Andar sempre de luva Sempre equipado Capacete bom e tudo E aí Tenho que estar sempre Preocupado Com esse tipo de coisa Beleza galera Um videozinho simples Mas eu não podia Deixar de falar isso Pra vocês Aqui direto da Praia do Cardoso No Farol de Santa Marta Em Laguna Santa Catarina Espero que essa dica Tenha ajudado Se meu canal Já te ajudou De alguma forma Considere virar membro Doar aí 2 reais por mês Vai me ajudar muito A poder comprar câmera nova Testar equipamentos E continuar sem patrocínio Que é o principal objetivo Do canal Dar minha dica pra vocês Dar dicas pra vocês De produtos Sem que eu receba dinheiro Pra falar bem De alguma coisa É claro que dinheiro É sempre bem vindo Mas eu prefiro receber Dos meus inscritos Do que de empresas É isso aí galera Vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo Não vai embora ainda Aguenta aí que eu tenho Um recado pra dar Se o meu canal Já te serviu de utilidade Pra alguma coisa Sobre as scooters Considere Apoiar o canal No link que está aqui abaixo Pra que eu possa Continuar mandando informação Pra vocês De graça Sem patrocínio Podendo testar os equipamentos Dando a minha opinião sincera Como eu sempre fiz no canal Considere apoiar No link abaixo Um, dois reais por mês Isso vai me ajudar muito A manter o canal A continuar Editando os vídeos Continuar melhorando Comprar câmera nova Testar equipamentos Dando a minha opinião sincera Pra vocês Então clica no link Aqui abaixo Deixa de ser pão duro E contribua aí Um abraço Ele tem 10 reais Na carteira dele Querido Ele tem muito mais de 10 reais Tchau 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 Tchau